Alerta! Andam a pedir dinheiro o nome da atriz Isabel Medina. Isabel Medina é a mais recente vítima de roubo de identidade nas redes sociais. A veterana atriz e encenadora, de 70 anos de idade, lançou um alerta através do Instagram. A todos os amigos e amigas, aviso que fui aqueada. E existe um perfil meu a pedir dinheiro. Escreveu. Peço desculpa apesar de não ter nada a ver com isso, acrescentou.